Lambertus Van Gelder é o próximo a se apresentar da Holanda. Saiu Van Gelder favoritíssimo desse aparelho. Van Gelder que venceu muitas etapas de Copa do Mundo nesse aparelho, depois teve um caso ali relacionado a doping. Vamos ver se vai fazer. Foi experimentar maconha numa festa. Aí foi suspenso do Campeonato Mundial dentro de casa. E aí depois da suspensão ele voltou e continua liderando essa prova. Aí um duplo mortal grupado, uma prancha. Vai se saindo muito bem até agora. O ginasta holandês, Bela Malteza, Cristo. Tudo parando dois segundos ali, de acordo com o código. Aí movimento de impulso. Um pequeno balanço de cabo, hein? A argola foi pra frente, pra trás. Aí um Cristo invertido. Muito bom. Outro balanço de cabo. Olha o Van Gelder fazendo saída com pirueta, hein? Ele não conseguia fazer essas saídas. Ele fazia uma saída mais simples. Agora ele conseguiu fazer, conseguiu chegar. Vamos ver. Aí o holandês, Lambertus Van Gelder, fez a sua apresentação. Foi o quarto ginasta dos oito que estão nessa final da prova das argolas. No vídeo ali a gente vê outro atleta da Holanda, campeão olímpico de barra fixa, que sem dúvida é o nome dessa etapa de Copa do Mundo, Epic Zonderland. E na câmera lenta, você vê novamente o Van Gelder. Ele namora uma baiana. Van Gelder. É ele? É. Vem aqui pro Brasil, gosta muito de ficar no Brasil. Ficar na casa dos meninos aqui da seleção brasileira. E é um grande nome dessa prova, sem dúvida. Fortíssimo. Aí o Cristo, olha, retinho, retinho, exatamente de acordo com o código. Uma força extrema, né, que a gente vê o atleta fazendo. E aí ele faz a saída, ó. Conseguiu botar uma pirueta aí nesses mortais, fazer uma saída que atende a dificuldade do código. Pro aplauso do treinador dele. 15,325, fica na liderança da prova. Aí o Van Gelder, na liderança da prova.